A voz de Maria A voz de Maria Suave melodia Que traz seu coração Cada vez mais no coração de Jesus As mãos de Maria Sobre a alma minha Sua santa bênção Sua proteção Para minha vida A voz de Maria As mãos de Maria Seu sorriso doce Que me faz cantar Tu és minha mãe Maria Os olhos de Maria Dentro da alma minha Aquece o coração Retira a frieza Perdoar Ensina O amor de Maria Tão doce Tão doce poesia Dentro do coração Sussurra mais e mais O nome de Jesus O olhar de Maria Dentro da alma minha Tão linda Tão linda Tão linda beleza Imensa ternura E harmonia A voz de Maria O olhar de Maria Seu sorriso doce Seu sorriso doce Que me faz cantar Tu és minha mãe Maria Maria Tão linda Tô linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda A voz de Maria, dentro do meu coração, é como um bálsamo em minhas heridas e sana a minha vida. A voz de Maria, dulce melodia, acerca a meu coração cada vez mais ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre meu alma, santa bendição e sua proteção para a minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, sua sonrisa dulce que me faz cantar. As mãos de Maria, dentro do meu coração, as mãos de Maria, penetran meu coração, derritem o gelo, curam as heridas. A voz de Maria, a amor de Maria, dulce poesia, A voz de Maria, susurra a meu coração cada vez mais ao nome de Jesus. A voz de Maria, dentro do meu coração, A voz de Maria, sua sonrisa dulce que me faz cantar. A voz de Maria, você é uma mãe de Deus. A voz de Maria, você é uma mãe de Deus. A voz de Maria, sua sonrisa dulce. A voz de Maria, sua sonrisa dulce que me faz cantar.